Hora de abrir as portas depois de dois meses e meio. Este foi o tempo em que alguns comerciantes deixaram de trabalhar no camelódromo de Campo Grande. No dia 11 de fevereiro, um incêndio atingiu o local e causou muito prejuízo. O fogo começou quando o camelódromo estava fechado. Segundo os bombeiros, o fogo começou nesse box aqui, o 361. Foi um curto circuito. Oito box queimaram totalmente e alguns também foram atingidos pelo calor do fogo. Este box aqui foi um dos atingidos pelo calor. O detalhe é que o André é dono deste box e também do box onde começou o incêndio. André, qual foi o seu prejuízo? Olha, na verdade, prejuízo apenas financeiro, né? Devido ao fogo, ele não chegou a entrar aqui para dentro, mas o calor do fogo, a temperatura altíssima, né? Então acabou danificando aqui. Este aqui era um outro balcão. E o fogo acabou destruindo aqui, ali na frente e aqui com a água, né? Devido que os bombeiros jogaram água para que pudesse sanar o fogo aí. E no 361 queimou tudo? Ali queimou tudo. Nos oito box que ficou do outro lado atingido pelo fogo, não sobrou nada. Qual foi o seu prejuízo no 361? Olha, o 3BN1 queimou tudo. Tudo, prejuízo grande. De mercadoria foi quanto? Olha, eu acredito que foi mais de 30 mil, 40 mil, sei lá. E esses dois meses sem trabalhar, como que foram? É difícil, né? Difícil. Aquele ali ficou um pouco inativo. Esse aqui, graças a Deus, não chegou a atingir totalmente. Aí a gente continuou trabalhando. Só que aquele ali, infelizmente, né? E graças ao trabalho aí, o empenho do camelódromo, né? Que eles prometeram para a gente que ia restituir rápido. E assim eles fizeram. E está aí, restituído aí o camelódromo. Os box que foram estragados. E para a gente continuar trabalhando e ganhando o nosso pão de cada dia. Isso é importante. O que é esse recomeço, abrir aquele box hoje? É, está sendo uma coisa boa, né? Assim, uma nova era, né? Tipo assim, perdas acontecem, faz parte da vida. E agora a gente está animadíssimo aí, reconstruindo tudo de novo. A direção do camelódromo ajudou, em parte, a cobrir o prejuízo de quem foi afetado pelo incêndio. Nós gastamos quase 200 mil reais para poder reestruturar os boxes, né? Que foram queimados, a parte de hidrante, sprint, toda a parte elétrica nós temos que rever, né? Então, a associação trabalhou aí dois meses lutando para poder ajudar esses associados que foram atingindo por esse incêndio. Dos oito boxes totalmente destruídos, dois ainda estão em fase final de acabamento. Neles, praticamente, só falta colocar a mercadoria para vender. Agora é bola para frente. E ter o incêndio como lição para evitar que aconteça novamente. Nós conseguimos uma verba junto com a senadora Tereza Cristina e estamos fazendo um projeto de atualização do sistema elétrico de todo o prédio do camelódromo. Para trazer mais segurança para as pessoas que trabalham aqui dentro. É uma lição muito doída, né? Porque você vê os amigos aqui, os companheiros que perderam mercadoria diretamente. Oito boxes foram afetados e destruídos pela chama. E, indiretamente, muitas pessoas em volta foram atingidas. Nós não conseguimos ainda ajudar essas pessoas em volta. Estamos lutando aí para ver se a gente consegue um apoio. Essas pessoas que foram atingidas pelo calor, pela água que foram jogadas para apagar esse incêndio. Então, é uma lição muito difícil. E nós temos que trabalhar agora para que isso jamais aconteça aqui dentro.